Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nosso último episódio, né? A gente chamou o enclave novo para o mapa, as missões, né? Perguntei o que vocês achavam de a gente mudar de base, só que eu tô gravando esse vídeo aqui, o outro aí recém saiu, tá? Recém saiu aí o outro episódio, então não sei o que vocês vão ter falado ainda, certo? Então no próximo vídeo provavelmente a gente já pode ver isso aí, né? Se a gente vai mudar de base ou não, né? Deixa eu equipar essa sobrevivente aqui, que é o Williams, né? E hoje aqui a gente tem, ela é cidadã ali agora, essa aqui tá recruta ainda, essa aqui tem psicologia do sono aí, que dá mais duas camas para nós, né? E hoje vamos sair com ela, né? Não mudei as roupas aí de nenhum sobrevivente desses novos, né? Esperando aí pra ver, o que vocês acham aí que eu devo estar fazendo, né? Eu também perguntei isso Mas vamos lá Ah, não, na verdade é 22, né? Que eu tô saindo Isso aí com a 9 E eles têm que trocar aquela É que essa espadinha aqui é pesada, né? Ela é boa, né? Desmembrar e tudo mais, mas ela é pesadinha, ela Mas vamos sair com ela Deixa eu reparar aqui Ali eu não preciso estar reparando Mas já pedindo, né? Pra você deixar seu like, deixar o comentário Se inscrever no canal Se não for inscrito, né, pessoal? Daquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, beleza? E acompanhe, né? Acompanhe até o fim do episódio Pra assim estar nos ajudando, certo? Tá aqui Cura, medicamento, né? Lanchinho, molotov Molotov dá pra gente fazer Mais aqui rapidinho Beleza Aqui eu tenho alguém pra Tá deitando esse cara ali Acho que aqui está desativado Temos que ativar Certo Tô com 21 em comida no momento Cura, lanchinho e tal O molotov faltou, certo? Tá, tá na mão No último vídeo também a gente colocou aqui, ó Pra gente poder ativar Electricidade aqui, certo? Pra ter um posto, poder melhor e ter um posto avançado a mais Só que eu tô esperando pra ver se a gente vai mudar de base antes de fazer isso Já apareceu aqui missão com esse enclave Que a gente chamou no último vídeo de enchendo o tanque, certo? Só que a gente tá sem combustível ali no momento Tá? Aqui é um posto de combustível, né? Mas por tá assim, eu acho que tem núcleo ali Eu tô achando Eu posso tá levando da base combustível Tô vendo se aqui, assim, tem algum lugar pra pegar Não, né? Aqui, né? A gente conseguiria material E combustível ali embaixo Vamos nessa, né? Partiu Partiu lá fazer isso aí Transmissão misteriosa Onde que é essa transmissão misteriosa? Não sei, não me apareceu ali, né? Tá, kit de reparo Combustível a gente tem ali Tranquilo Ah, transmissão misteriosa é Ah, será que tem aquele negócio da Cleo? Provavelmente, né? Da torre de água lá Ali é uma torre de observação também Perrador ali Segura Ó, contêiner ali que não aparece no No mapa, né? Vamos lá Vamos pegar esse combustível Vamos lá ajudar esse enclave logo O enclave que eu chamei para o mapa Não me lembro que eu acho que ia fazer uma missão Eles já se tornam aliados Se eu não estiver Ganado, tá? Para que eles dêem um bônus bom Para nós Uma boa, né? A gente já está chegando Acompanhe, né pessoal? Acompanhe até o fim do episódio Acho que isso é muito importante Compartilhar com seus amigos Aí também É muito importante para mim Beleza Ó, esse negócio aí ó Não é a primeira vez que me acontece isso, né? Mas vamos nessa Barulho de zumbi Tem zumbi por aqui, né? Já me percebeu Vai, vai, vai Bota mais zp Você abaixa Ai, vai disso aí que eu já falei, né? Tem hora que a gente bota Se abaixar o sobrevivente E ele não se abaixa, né? Ficar em pé Ó, combustível já vem Só que aqui vai ter material também E ali tem mais um barracão Do lado ali Que eu também já vou vasculhar, né? Aproveita que está aqui Beleza, o material vai estar aqui Não, mas algumas armas aí Para a gente transformar aí Em peças, né? Vai faltar mais um container aqui Para a gente estar vasculhando ainda Fale com o Félix Sobre dar um pouco de combustível Para o grupo dele Olha ali, eu já vejo ali agora Quasei eu Trai, quisinho Levantou A minha finalizada Ah, mas Deu as costas Para o zumbi também Pode ir E ali ao invés de vir para cima Eu vi que alguém ia me segurar ali agora, né? E eu desviei na hora Aquele ali já ia me Me catar aquela hora ali Aquele Beleza, aqui eu já abri Só pegar aqui Cadê o último Container? Está aqui, ó Vamos lá Mais esse aqui Para a gente estar Pegando, né? Beleza Mais armas Mais Produtos químicos Vamos ver se já vai ter zumbi aqui fora de novo Não, né? Menos mal Largo isso aqui Cardiacozinha evoluindo já Alisar esse aqui Ali dentro tem zumbi, né? Olha aí Abaixa Aproveitar e usar um medicamento aqui rapidinho Inteligência Segunda estrelinha Recém Tem mais um Lá Tem mais lá, ó Vamos matar tudo no Tem mais zumbi aqui dentro? Fiquei sem estamina na hora que eu ia Vai continuar batendo Ah, mas Que raio que está dando Isso aí do zumbi Está perto da Olha ali, ó Viu? Posso fazer a busca aqui Pegar as coisas Tem seis containers aqui Também teria Combustível e material Não vou conseguir levar tudo, né? Peças Vamos levar o que der Para a gente estar Levando, né? Eu queria conseguir levar Todos os sacos ali Isso eu consigo levar Eu acho O material já veio Se a gente mudar de base Material para isso Eu vou Vou ter, certo? Mais peças Aqui tem mais um Não estou fazendo Buscar rápida, né? Pessoal Não quero me Me arriscar, né? Beleza Mais kitzinho de reparo Andei no último episódio A gente comprou vários Kits de reparo Comprei vários Galãozinhos de combustível, né? Aqui tem mais um Vai faltar mais um ali ainda Para a gente vasculhar Será que vai ter o combustível Para nós? Eu devia ter vindo Com o furgão, né? Morre Beleza Deixa eu deixar aberto Aqui logo É mais um A gente consegue levar tudo Eu só tenho que largar Esse aqui Deixa eu olhar ali, ó Colossal Ainda bem que Não foram atraídos Para cá Beleza Vamos embora, né? Partiu Entrei no carro aqui E vamos nessa, né? A gente está levando combustível Para Sai, ó Zumbi Deixa aquelas amostras ali Para a gente saber Só vai Direto lá no No enclave A basezinha aquela, né? Do hotel Ela é aqui, né? Na esquerda Se por acaso A gente mudar para ela Aqui está livre, né? Aqui dá para eu pegar O posto avançado Se quiser pegar nessa região Deve ter passado Na base, eu acho Para dar uma limpada Do meu Inventário, né? Mas a gente vai depois Vamos lá primeiro agora Já estou aqui mesmo Pegar núcleo agora E não dá Sobrevente que não está upado, né? Vou me Arriscar aqui agora Chegar aqui, beleza E aí, Félix Toma aí o saco de combustível, né? Valeu Bem bem, amigo Não, eles se tornaram sim A experiência é em munição e tiro, né? Não foi grandes coisas, né? O que ele tem aqui para nós? Comida Que é uma coisa que por enquanto Eu estou perdendo bastante Eu estou perdendo bastante, tá? Então eu estou Querendo ter lá, né? Guardado A gente está perdendo 5 por dia E se eu acabar fazendo o que eu quero lá Aquele enclave lá Chegar ao ponto a gente conseguir recrutar todos Também, novamente Vou perder mais comida por dia Ainda, né? Tem que ter um estoquezinho ali Enquanto eu não resolvo depois E a A situação, né? Sério? Não subiu? Desce Sobe aqui Porque lá é muito inclinado Aquela parte ali Beleza Vamos chegar na base ali rapidinho Influência para a gente mudar A gente já tem Ah, tem lá aquela transmissão misteriosa Lá, né? Berrador aqui Vamos deixar berrar Cheguei, certo? Tá, esse de comida Pode passar pra lá Esse aqui guarda Esse aqui guarda Guarda, guarda, guarda E guarda, né? Aqui a gente já está Cheio já, né? Olha a comida Tem um, dois, três, quatro, né? Material tem três De combustível Que eu não tenho nenhum ali Assim Guardado Mas o combustível Dá pra passar pra dentro da base Pra gente fazer mais Molotov, certo? E aí Temos aquela transmissão misteriosa Que eu ganharia mais influência, né? Indo lá E acho que se é o que tem pra fazer A gente vai lá, né? Só vou entrar aqui Vamos pegar a munição D-22 Reparar as armas, né? De preferência Tirar essa infecção parcial que eu estou Certo? E a gente vai lá Estou com 25 de comida ali agora Pelo menos O que me falta mais ali É munição agora Repara aqui Repara aqui Deixa eu pegar aqui O lanchinho ali Comida, né? Vou dar uma reciclada ali Que eu não estou com muita Peça ali no momento Vambora A infecção ali parcial, né? Vamos evitar aí de usar A cura A cura A pessoa falando aí, né? Isso aí não me interessa aí Que estão falando aí no momento Interessa a gente fazer essa Missão ali Dessa transmissão misteriosa Se eu não fizer vai ficar aparecendo Só ela, né? Partiu fazer logo ela lá Eu dei visto Ela se tornou Cidadã Aqui já Pra gente ver o que vai ganhar ali Como Heroína, né? Quando a gente parar lá E aí a gente dá uma Olhada Pra ver isso Chega rapidinho Esse carro aqui Que é rápido demais Mais um berrador Meu Deus Estou apelando quase nada De zumbi Coisas que eu me descuidava bastante E esse Eu atropelava bastante, né? Estava sempre usando kit de reparo Agora não A caixa d'água é lá, né? Chegando aqui nela Caraca! Chegamos com o estilo Chegou a galera com o estilo Que é o estilo da gente também, né? Caraca! Agora eu funcionei no tiro Beleza, cheguei aqui Deve ter atrasado nada aqui Mas deve ter em algum outro lugar Aqui, ó Aí temos que ir lá buscar Essa entrega de suprimentos, né? Vamos lá fazer isso Deixa eu só abastecer já O Nosso Wichita Beleza Abastecido já Deixa eu só dar uma olhada aqui Mais 50% de resistência A infecção Show de bola, né? Não é ruim Bom Até Tem bastante coisa Para estar pegando ainda Atrás, né? Você está indireto ali já Irmãos de sangue Estabeleça o banco de sangue Resolver Corre Aqui, né? Munição de 22 Mais um saquinho de De material para nós E temos mais Essa missão aqui Que partiu lá fazer também Aqui para pegar Estradinha E vamos que vamos lá Fazer essa Missão Estabeleça o banco de sangue Aqui a gente vai no meus Lá no meus postos avançados A gente já guarda ali as coisas Acabei de pegar, né? Pegando ali algumas coisas Para negociar com eles Fazer um pouquinho mais de De influência Aqui, ó Cheguei, né? Só o material que eu não vou Aqui Tá, isso aqui a gente Pode guardar isso aqui Esqueci que já podia ter Recarregado aqui, minha E a 22 A 22 da tia, né? 50 tiros Silenciosa Com um bom zoom Ó, tem Vou levar essas aqui De seis Vou pegar essa aqui Tranquilo, né? Já dá pra Fazer o que? O seisinho ali Pelo menos Cheguei, né? Deixa eu só negociar aqui Primeiro Lá vem ali, ó É que aqui tem aquela Reviravolta, né? Pessoal Tá rolando aí Que os zumbis escutam Mais, né? Só brincar rapidinho De novo, né? Deixa eu só É, foi mais ou menos Um seisinho Aqui eles tem comida, né? Será que eu quero fazer Esse estoquezinho Da ali de novo O que eu tenho que falar? O Nolan Eu deixo de ter vindo Achamos que é hora De voltarmos a fazer O que viemos fazer aqui Vamos mudar nosso grupo Para um novo local Que melhor se adapte Às nossas cidades Você nos ajudaria? Beleza, né? Vamos embora Ainda bem que eu vim com o carro Certo pra isso, né? Onde é que vocês querem ir? Beleza Do lado de o De o núcleo É bom que vocês vão me ajudar Ali com esse núcleo depois Suprimentos agrícolas Munição Comida O que a gente vai usar No próximo episódio? É, outro sobrevivente Que não tem Nada Cozinhar Ó Depois a gente vê Vambora Comerçante de habilidades Raras Nessa, né? Vou levar eles Para a nova base deles Os irmãos de sangue Vamos lá pro Brontogás Cuidado com os zumbis Ah, capaz Tem que ter cuidado Com os zumbis Quem sabe no próximo episódio A gente Pega o núcleo Com o sobrevivente novo Pode ser, né? Ali com o Molotov Essas coisas Ó, transmissão amigável Ganhar mais influência A gente vai ganhar agora Já, né? Quando terminar Isso aqui A gente vai ganhar um pouquinho Mais de influência Chegando ali no Fechem as portas aí, ó Ah, vamos lá Só pra abrir as quatro Andando com as quatro Porta aberta Chegamos, ó Chegamos, ó Esse lugar parece ótimo Beleza, isso aí já era Levar a galera ali Morre Beleza, vamos lá Vendo aqui na base nova de vocês Lide com qualquer zumbi No Bronto Guys, né? Beleza, vamos fazer isso aí A Cleo chamando a gente Pro Vale Trombone, né? A Cleo Caraca, tem um zumbi voando ali E aqui tem mais um Tem mais um zumbi pro aí Aqui, ó Ó, ó Deixa eu botar a finalizar Beleza, né? Missão cumprida Aqui eles tem as mesmas coisas Pra trocar ainda, né? Deixa eu ir quieto Vambora Valeu, pessoal Pela ajuda aí Aqui tem alguma coisa Por quê? Deixa eu só dar um Confere, né? Se tem alguma coisa Aqui que não aparece No No mapa Mas tá aparecendo Não tem, né? Consigo subir aqui Parece não ter nada Por aqui Chaleiros inchados Zumbis, né? Aqui perto tem alguma coisa Pra gente tá pegando Aqui pertinho não, né? Tem essa casa aqui só Quintal bonito ali Casa com quintal bonito, né? Só teria ela Esse aqui já é aliado novo Só que isso aqui É que os encravos tiveram Itens novos Para trocar, né? Acho que era uma boa ali Dar uma olhada Tá dando umas travadas Tá sentindo, tá vendo, né? Vamos só passar naquele enclave E ver o que eles tem Pra negociar com nós Rapidinho A gente já volta na base, né? Tá encerrando esse episódio Tem alguma coisa? Não, não tem nada Vamos lá pintar essa travação ali, né? Ali da bala daquele carro ali Tem Já chegamos aqui, né? E aí, pessoal? O que vocês tem aí pra Rigger aqui, né? Vamos fazer um negócio Tem nada de Tem nada de bom Tem essa latinha aqui, né? Somente Mais nada, né? Que ruim Achei que ia ter alguma coisa de De bom ali pra nós agora Aqui tem uns containers ali Pra Pra vasculhar Pegar mais algumas coisas assim Bora, né? Quanto mais recurso Melhor, né? Imagina essa reviravolta aqui Que os zumbis aí escutam mais Acabou aí, ó Aí eu pegar e largar esses fogos De artifício aqui agora Onde é que tá os outros dois containers? É só que eu vou vir desse aqui agora Ver o que que tem aqui Dois containers aqui pra gente tá pegando Galãozinho de combustível Fiz buscar rápido Com a senha você tá Acabando já, né? Já tá aqui os dois Mais peças Produtos químicos Vamos largar essas Peças ali, né? Levar os produtos químicos Do que aquelas peças ali agora Partiu Partiu base Acho que o episódio Rindeu, né? Esse enclave ali é outro, né? Que tem o duplo do ladinho deles, né? Está atirando ali Que podem estar ajudando a gente, né? É a última vez que eu subi por aqui No final do episódio Não deu muito certo, né? Eu levei aquela horda Ó Uma nova reviravolta, né? Desceu ali agora Moral tá legal, né? Da gente Só largando ali Coisas do É ali que é berrador, né? Tranquilo E agora a gente tem a galera também, né? Se entrar alguém na base aqui agora Tem oito sobreviventes armados ali Se entrarem ali agora dá ruim Tá, comida eu vou passar pra lá Tá, vem, brinquedo Deixa eu guardar aqui Essas coisas Combustível Larga aqui E mais um saquinho De De comida Mais um De material Comida Eu já passei lá pra dentro, né? Esqueci disso Falei Faltamos com Vinte e oito Em comida No momento, né? Vinte e oito Material Combustível Remédios Tá tudo muito Bem aí pra nós A situação, né? Aqui a gente pode estar melhorando Mas aqui já Em recursos ali, né? Que vai Focar ali Pra melhorar Aqui não tem nada Aqui a gente pode estar melhorando Ainda na oficina, né? Conhecimento Em mecânica A gente já tem, né? Criar modificadores E instalações Explosivos Serão boas Camas Aqui a gente também pode estar Melhorando Pelo menos Uma delas Aqui a gente já tem ali O saco, né? E aqui pra melhorar Conhecimento Em horticultura E água Porque isso aqui A gente resolveria, né? Tira isso aqui Botaria água Fornece Melhora Depois a gente tira E bota isso aqui Eu só preciso colocar A quinta habilidade De horticultura No sobrevivente Mas é isso aí, pessoal O vídeo de hoje Já ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Para estar me ajudando Se inscreve Para não ser inscrito ainda E até o próximo vídeo Foooi Foooi